Ó, Padinho, Guigui, o nosso eleitor, tem um pedido pra fazer pro senhor, hein? E aí, Guigui, deu cedo novo, mano? Manda as ordens? Isso, Padinho, dessa vez é pra manhinha, uma ressonância. Só que ela já marcou o exame, aí tá lá no número 80 e alguma coisa. Aí eu tive que recorrer ao senhor. Preocupo não, que a gente vai resolver, né, Passimado? Amor, liga aí pra Diguinho da central de marcação e bota a mãe de Guigui no primeiro da fila. Muito obrigado, Padinho, eu sabia que podia contar com o senhor. Tamo junto. Oi, Diguinho, tem uma senhora precisando de uma ressonância e eu preciso que você agilize pra mim. Tem como colocar ela na primeira da fila? Opa, minha excelentíssima primeira-dama, já tá resolvido aqui. Botei ela da 86ª posição pra primeira. Só pedir pele em jejum amanhã, tá resolvido. Olha quem eu encontrei aqui, Padinho, o senhor foi pego, viu, Padinho? A gente interceptou os áudios do senhor e a gente viu o senhor no esquema de fura-fila. Os áudios de quem? Da sua esposa. Então resolva com ela. Música Música Legenda por Sônia Ruberti